A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, divulgou um estudo que aponta que um em cada cinco jovens no Brasil faz parte da geração nem-nem, nem estuda e nem trabalha. Por que isso acontece? Para a gente entender um pouquinho mais dessa realidade, nós convidamos a assistente social que atua no CASI em Passo Fundo, mas que também é professora aqui no curso de serviço social da UPF, Ângela Diana Heckler. Seja muito bem-vinda para falar de um tema que, para começar, o nome já chama atenção, não é, professora? Nem-nem. Isso, obrigada, Thais. O prazer é meu. Então, eu acho que a primeira análise que a gente pode fazer em relação a isso é uma análise histórica, porque, na verdade, no Brasil a gente sempre teve uma parcela bem significativa da população que não tem acesso nem ao mercado formal de trabalho, e nem à educação. O que mais chama a atenção nesse dado divulgado por essas organizações? O fato de ser uma população tão jovem e um número tão significativo, então, dessa população que nem trabalha e nem estuda. Quando você fala em jovem, professora, só para a gente especificar a idade, nós estamos falando de pessoas com idades entre 15 e 24 anos, e eles representam 21,7% do total de jovens, então, 21% desse público, de quem tem 15 a 24 anos, não estuda e nem trabalha. Isso. Ao analisarmos isso, o que nós podemos levar em consideração? Eu acho que são uma série de fatores bastante complexos, mas algumas coisas talvez são importantes que a gente possa pensar. Uma delas é que o Brasil tem envelhecido cada vez mais, e também em decorrência das questões da previdência social, de uma dificuldade maior para uma aposentadoria, as pessoas têm permanecido por mais tempo no mercado de trabalho. Logo, o ingresso dos jovens também tem sido um pouco mais dificultado em razão disso. Então, o primeiro fator para a geração nem-nem prosseguir é, de uma certa forma, o envelhecimento da população. Isso, porque há também uma competitividade maior com essa parcela da população que tem a seu favor a experiência, que os jovens não têm. Bom, outro fator que eu acho que é importante, o próprio estudo aponta, é que ainda nós temos no Brasil uma situação muito crítica em relação a um grande número de adolescentes e jovens que não têm os seus direitos respeitados. Eles têm uma ocupação, mas ainda a partir de um trabalho ilegal e informal. Não são respeitadas as diretrizes em relação à jornada de trabalho, muitas vezes a remuneração. Ou seja, é possível que tenhamos muitos desses 20% de jovens aí com idade entre 15 e 20 anos trabalhando, mas sem carteira assinada e até mesmo indevidamente se isso acontecer com 14 anos, por exemplo. Isso, sem dúvida. Esse é um fator bastante significativo. O estudo aponta que 97,3% dos jovens, dos adolescentes de 14, 15 anos que tinham uma ocupação, não tinham contrato de menor aprendiz. Mais de 4 mil municípios no Brasil não têm registrado nenhum contrato de menor aprendiz. Isso não significa que essa população não esteja trabalhando, mas muitas vezes em trabalhos informais. E o fato, muitas vezes, de ocupar um trabalho com uma jornada muito excessiva, que exige muito desse adolescente ou desse jovem, é um fator que também contribui para a evasão da escola. Porque é difícil para um adolescente conciliar uma jornada de trabalho com ainda o fato de ter que estudar. Então, esse eu acho que é um outro fator bem significativo que também deve ser considerado. As mulheres, infelizmente, estão em maior número dentro desse contexto, professora. Sem dúvida. Essa eu acho que também é uma questão que deve ser vista a partir de alguns aspectos históricos e culturais. A mulher ainda é vista como aquela que tem como sua responsabilidade a esfera privada, o universo da casa. Então, assim, a mulher ainda ocupa muito do seu tempo cuidando dos filhos e da casa. Nós temos no Brasil ainda altos índices de gravidez na adolescência. Então, nessa faixa etária, que o estudo aponta, sem dúvida, existe uma parcela significativa de meninas e moças jovens que já são mães e ocupam essas tarefas. Então, isso também precisa ser considerado. Não quer dizer que elas não estão fazendo nada. Elas estão se ocupando com um trabalho que é bastante relevante, que é o cuidado com os filhos, a criação dos filhos, o cuidado da casa. Mas esse não é considerado um trabalho produtivo no Brasil. E isso também, a gravidez na adolescência também é um fator que contribui significativamente para a evasão escolar dessas jovens. Bom, pela sua fala, professora, a geração neném é alimentada também pelo envelhecimento da população, pela informalidade no mercado de trabalho, por dificuldades em acesso à educação em algumas partes do Brasil e quem sabe até mesmo da nossa cidade. Agora, pela sua experiência atendendo jovens que cometeram alguma infração, a maioria dos que hoje está no caso era neném, não estudava e também não trabalhava? É, nós temos no caso adolescentes em média da faixa etária entre 16 e 20 anos, a maioria deles. E em relação ao estudo, sem dúvida, uma grande parcela deles estava evadida da escola. Quando eles ingressam, eles voltam a estudar. Agora, em relação ao trabalho, muitos, a maioria deles também, ocupavam alguma função remunerada, mas informal, essa característica que eu comentei anteriormente. Então, informal, precária, muitas vezes com uma remuneração não condizente com o trabalho que eles realizavam. Talvez até mesmo ilegal, não é, professora? Em alguns casos. Até pela situação de hoje, estarem privados de sua liberdade. Sem dúvida. Bom, o importante é a gente entender um pouco desse contexto antes de fazer, é claro, qualquer julgamento. É isso que uma assistente social também procura na sua comunidade. Sem dúvida. E existem também outros fatores, né, Thais? Nós temos aí uma... Temos toda essa população mais jovem, essa geração, né, que se fala geração neném, então, que tem acesso ao universo tecnológico, informacional, né, muito diferenciado de uma geração anterior. Então, assim, eu acho que o acesso a essas tecnologias, a esses meios eletrônicos, essa formação de redes sociais, de comunicação, isso também tem tornado a escola um espaço menos atrativo, né. Então, isso também deve ser considerado. É uma geração mais imediatista, que quer as coisas muito rápidas, né, que tem essa característica, e isso não é bem visto também, muitas vezes, no mercado de trabalho. Cresceu na frente do joguinho de computador, que agora está no celular, sempre motivado a um desafio. Se o mercado de trabalho não for desafiador, esse jovem, inclusive, nem permanece no emprego, não é? Exatamente, exatamente. E aliado a isso, claro, também as características que são dessa faixa etária. Maior imaturidade, né, uma imprevisibilidade maior. Isso é característico da adolescência, da juventude, não pode ser desconsiderado, né. E muitas vezes também é incompatível com as vagas que o mercado oferece. Porque o mercado tem exigido cada vez mais. E as vagas disponíveis hoje, embora haja um crescimento, né, uma diminuição do desemprego, um crescimento econômico do Brasil nos últimos anos, as vagas ofertadas, na sua maioria, exigem experiência e exigem, muitas vezes, algum conhecimento técnico. Específico. Que essa faixa da população não possui. Bom, obrigada pelas informações, professora. Obrigada. E bom trabalho para você. Eu agradeço, Thais. Obrigada.